Assim você mata Ai, mas eu te pego Ai, ai, tal Tenha, mas eu te pego Jô, tchô, tchô Aí euzinho Tenha, mas eu te pego Assim você fica Tchau, tchô, tchô Ai, mas eu te pego Ai, ai, alguém Feliz F compromisso Tchau, tcho, tchô Tchau, tchô, tchô Ai, mas eu te pego Tchau, tchau, tchô Ai, mas eu te pego Comprei! 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 Como por exemplo, um rico coco, dois hermosos melones, um pouco de culantro, um pedacinho de perejil e também temos por delante duas ricas e sabrosas paternas e por delante também uma fruta muito sabrosa que se chama um guineo maconcho. Mas a mulher tem mais frutas e mais verduras como um guineo, um rico e sorroso com umas lindas e hermosas perejas e uma dona, um pedacinho de colantro e um gallinho que nos desperta todos os dias. A 5 da manhã, e o bine do dia! Quim brin! Nossa! brim brim! Brim brim! É tudo foi bom choque choque, ai meu Deus! Sim! Ai meu Deus! Mas nós, os homens, compadre, somos mais fieles que as mulheres. Olha, os homens somos vanidosos, somos arraigados, os homens somos, as mulheres são mais trabalhadoras. Olha, nós somos, quem é da plata da mulher na casa? Nós somos homens. Mas as mulheres dizem que são mais fieles, que outra coisa tem a mulher? As mulheres dizem que são mais amorosas, cariñosas e lernas. E lhe dá água na tortilhita para que se come, não é? Sim, correto. Então continuamos, continuamos com o choc, choc, choc do Aio Tiro.